E aí galera ligaram aqui do canal, Nicola Barreto na área, hoje estamos aqui para o último dia do protocolo de treinamento que a gente está fazendo, sexta-feira, estou aqui com o meu parceiro Murilo Silva. Vamos dar um treino bolado hoje de ombro, bíceps e tríceps. Hoje a gente vai dar ênfase na parte lateral do ombro e bíceps e tríceps com uma super séria. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha para fortalecer o canal, beleza? Então, sem muita enrolação, bora comigo que hoje o treino vai estar pancada. Hoje, como a ênfase vai ser na lateral do ombro, a gente vai pegar aqui um desenvolvimento, tá? Vamos começar com 10kg, vão ser 5 séries, 20, 15, 12, 10 e 8, tá? Sem muita enrolação, sai um, entra outro naquele ritmo para dar um pump legal. Bora! Vamos, vamos, vamos! Vamos, dá um funk, bora! 15 repetições, ele vai fazer mais uma. A segunda, vamos aumentar o peso, diminuir a quantidade de repetições e aumentar a intensidade. A máquina aqui é muito pesada. A máquina aqui é muito pesada. Rapaziada, finalizamos aqui, vamos para a elevação lateral, vão ser 5 repetições também. Só que lá a gente vai começar com 15, 12, 10, 10 e 8. E bora que hoje está pegada. Galera, aqui vamos fazer com 10 de cada lado, que vamos começar com 5 repetições e elevação lateral sentado aqui no banco. Vamos, vamos! Vamos, vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Finalizando aqui já o ombro Fazendo a última repetição aí Vamos Bora Boa Vamos 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 Boa, moleque Agora vamos pra rosca direta com tríceps corda Vou pegar a barra, vou levar lá pra perto do tríceps Pra gente poder fazer uma super série Vai ser 15, 15, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Tá, 5 séries de uma super série ali Bistos e tríceps, bora comigo Bora Aí Olha o que que é tremolando na faixa com o cara Como é que ele tá Como são 15, vamos começar com 10 de cada lado Não sei se vai dar pra aumentar não, rapaziada Diretão Bistos e tríceps Passou de 15, vamos aumentar que tá leve Bistos aqui eu acho que dá A próxima são 12 repetições Vamos Tá fácil Vou pegar oi Não, tá fácil Ah 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 Vamos, 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 mais uma, mais uma, vamos, boa, 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 moleque, boa. Rapaziada, ó, terminando aqui essa super série, agora vamos pra outra super série, o bíceps e o tríceps já tá totalmente fadigado, foram cinco repetições, agora vamos fazer quatro repetições, começando com 15, 12, 10 e 10, vai ser rosca escótico com o tríceps testa na barra W, aqui eu vou tá utilizando a mesma barra. Bom, saiu daqui, já pega a mesma barra e vai pro banco fazer deitado e testa. Vamos lá. Vamos, vamos, para. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mais uma. Boa! Boa, mule. Bora, velho, bora Vamos, vamos Vamos Bora, meu, vamos A última, hein, a última, vamos Bora Boa, vamos Mais uma Boa Rapaziada, como a barra tá ocupada Eu vou fazer com essa barrinha aqui mesmo Eu gosto de fazer com ela Dá uma ênfase legal no tríceps, tá Vamos começar fazendo 15 repetições Depois já conjugar na Super Série Com um martelo Caralho, o braço já tá Martelo, hein Bora Caralho 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 Ai, viu? Ai, tá tudo errada, mano Vamos Ai, tá tudo errada, mano Vamos Ai, tá tudo errada Tá fácil, vamos, tá fácil, vamos, vamos, até o fim, até o fim, vamos, vamos, boa, foi. Você vê que a questão da exordem, da gente começar com uma quantidade de repetições mais alta e vir diminuindo, praticamente é natural, né, porque você vai começar com uma carga boa, se você der uma intensidade legal, não der o tempo de descanso ali, não ficar dois minutos conversando ou no telefone, você sabe que a próxima a sua fadiga vai vir muito mais rápido. Última repetição, treino de sexta finalizado, em média 50 minutos de treino, fizemos parte lateral de ombro, bíceps e tríceps com uma super série, intensidade altíssima, braço que já tá no pump, ó como que o garoto tá, ó, treinando foda, fibrado, maluco, e vou descer lá pra loja pra finalizar o vídeo com vocês, pro áudio da academia aqui, acabaram atrapalhando, bora lá, que a semana já foi, maluco, partiu, bora. E aí galera, agora sim, com um pouquinho mais de calma, já tamo aqui na loja já, preparar o pós-treino aqui, queria agradecer demais a galera que acompanhou os vídeos aí, todo dia, a galera que viu o vídeo aí do canal, muito obrigado mesmo por poder acompanhar, hoje eu trouxe aí o Murilo, que é novo integrante aqui da GoodShape, tá, é um atleta men's physique, eu trouxe ele aqui no canal da GoodShape pra poder finalizar o último vídeo de treino, que foi lateral de ombro, bíceps e tríceps, treino maneiro, gostou do treino? Top, é um treino que é levado muito pro lado do men's physique, né, cara, que é a hora que a gente quer trabalhar bastante e ganhar o ombro, então, deu um pump legal o treino. Tamo junto, meu parceiro, vídeo de hoje finalizado, quero tá agradecendo aí a oportunidade do Nicholas tá me colocando no canal aí, e tamo aqui pra somar, então... Galera, já sabe né, se inscreve no canal, deixa o like, pra poder dar uma fortalecida no canal, e essa semana aí, foi uma semana de vídeo todos os dias, se vocês gostaram, quiser ver mais conteúdo assim, deixa o like aí, compartilha com a galera, valeu? Tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho